Bem, eu sou o Diego Aranha, sou professor na Unicamp há pouco mais de dois anos. Vou repetir aqui minha palestra na CryptoRave sobre como contornar mecanismos criptográficos, especialmente como contornar implementações inseguras de criptografia, que ao mesmo tempo pode ser entendido da maneira dual, como projetar algoritmos e implementações de criptografia de modo que o atacante não consiga, ou pelo menos que o nível de segurança seja maior do que o trivial. Veremos como as coisas se saem. Espero também apresentar e ilustrar os problemas das questões com vários casos do Brasil e do mundo. O que se diz muito é que criptografia é difícil, é um tema difícil, é uma área difícil. Isso é verdade, em grande parte, não só porque é um tema árido, difícil de estudar, o que é repleto de formalismos e os livros não são necessariamente didáticos e os professores são normalmente ruins. Não é exatamente por isso. É porque também, como uma área que se preocupa em resolver problemas práticos, ou problemas na prática, tem uma distância enorme entre o modelo conceitual em que o programador, o criptólogo, que está projetando algoritmos, o implementador, o modelo matemático, o modelo abstrato que eles têm da plataforma e de como as coisas funcionam, e há um abismo enorme entre esse modelo que, de fato, como os dispositivos se comportam no mundo real. Então, para a criptografia fornecer as mesmas garantias de segurança que a gente estima que existem no modelo abstrato, uma série de premissas precisam ser satisfeitas. Então, é importante, por exemplo, ter um problema difícil. Qualquer algoritmo criptográfico que se preze, sua segurança se baseia num problema computacionalmente difícil. No caso de um algoritmo simétrico, esse problema é, tipicamente, ter um espaço de chaves que é grande o suficiente que o atacante não consegue explorá-lo num tempo razoável. Num algoritmo assimétrico, tipicamente você tem a faturação de inteiros, ou o cálculo do logaritmo discreto, ou descobrir o vetor mais curto de um reticulado. Tem uma série de diferentes problemas computacionais em que a segurança se baseia. Então, os algoritmos são construídos de modo a codificar esse problema difícil na estrutura do algoritmo. Dado que você tem um algoritmo, é importante também, esses algoritmos, tipicamente, são funções chaveadas. Elas recebem como entrada um parâmetro secreto, que é o que a gente chama de chave criptográfica. Então, é importante também ter uma maneira segura de gerar e armazenar essas chaves criptográficas. Porque, para a maioria dos algoritmos criptográficos, naturalmente, se essas chaves se tornam públicas, se elas são reveladas, se as chaves que precisam ser mantidas em sigilo se tornam públicas por algum motivo, a segurança do sistema é perdida. Em muitos casos, também, a gente tem múltiplas partes utilizando diferentes técnicas criptográficas, que é o que a gente chama de protocolo. Então, raramente você interage apenas consigo próprio, utilizando uma técnica criptográfica. Esse é o caso de cifração de disco. Tipicamente, você cifra um disco para o seu eu futuro decifrar. Na maioria dos casos, você interage com outras partes, que vão rodar outras partes desse protocolo e podem utilizar algoritmos distintos. Então, não basta que as boas práticas ou a boa implementação seja em um pedaço só, uma entidade só que interage no protocolo. Isso é importante existir em múltiplas entidades também. Quando você fixar um protocolo, um algoritmo, um problema e tudo isso, você tem que agora transformar isso em código, que muitas vezes é exatamente onde o problema acontece, e é o que a gente vai descrever em maior nível de detalhes hoje. Você precisa ter uma implementação correta, compatível com as demais, que seja segura, que seja eficiente, porque se ela não for eficiente, ninguém vai usar. E, recentemente, eu adicionei essa última linha aí, que é ter um regime jurídico amigável. Eu não diria nem amigável, mas pelo menos que não seja hostil. É mais difícil você ter acesso a soluções criptográficas e poder utilizar a criptografia se o governo do seu país decretou que criptografia é ilegal, por exemplo. Porque gerar e proteger uma chave criptográfica equivale a ocultar evidências ou algo do tipo em uma investigação. Então, acho que ajuda um pouco as pessoas que não utilizam a criptografia não irem para a cadeia. Acho que vocês concordam sobre isso. O risco aqui é que se alguma ou algumas dessas premissas não forem, de fato, reais, não forem validadas na prática, você pode correr o grande risco de falsa sensação de segurança. Todo mundo confia que aquela técnica criptográfica, de fato, fornece alguma garantia de segurança, alguma propriedade, e ela não existe porque falha miseravelmente em alguns dos seus aspectos. O que pode ter, claro, consequências desastrosas. Bem, então, criptografia cumpre o seu papel quando a gente tem essas várias premissas. Pensando nisso, a gente consegue até examinar ou tentar estimar como um atacante realista, que tem uma certa quantidade finita de recursos, pode se comportar. Então, as leis de Shamir, acho que cristalizam bem isso. O Shamir é um criptólogo talvez o mais conhecido, ou importante, ou com resultados mais fundamentais na academia. E ele enunciou essas leis tentando capturar exatamente esse comportamento do atacante. Então, o que ele disse foi que isso é uma obviedade para todo mundo que trabalha em segurança, que sistemas absolutamente seguros ou 100% seguros não existem sempre. O objetivo da área nem é esse, o objetivo da área é tentar projetar um sistema cujo custo de ataque seja proibitivo para um certo atacante, que tem um certo conjunto de recursos finitos. Ele também disse que para reduzir esse grau de vulnerabilidade à metade, eu preciso dobrar o investimento, isso é uma observação mais econômica. O que interessa para a gente aqui é o último ponto, que criptografia é tipicamente contornada e não atacada de frente. Então, você não deve, um atacante realista não vai observar, por exemplo, um criptograma e falar assim, poxa, esse criptograma foi cifrado com RSA, então agora eu preciso comprar um supercomputador e fatorar inteiros. O atacante certamente tem um monte de outros caminhos que ele pode considerar antes de atacar o problema considerado difícil. Exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente observa também uma mudança ligeira de paradigma nesse último ponto aí. Porque a gente sempre considerou que os atacantes necessariamente iriam não atacar de frente técnicas criptográficas, mas ao mesmo tempo a área já evoluiu a ponto de a gente ainda ter em uso, ainda ter em operação algoritmos que um dia foram considerados seguros, mas hoje a técnica já avançou o suficiente para isso não mais ser verdade. Então a gente já tem uma série de evidências, não só de que esses ataques contra esses algoritmos existem, como existem governos tipicamente, ou agências de inteligência, já tem equipes dedicadas a considerarem esses problemas que são mais difíceis do que os triviais. Então alguns exemplos que eu coletei aí. Todo mundo deve ter ouvido falar aqui no Flame, que é um malware projetado para dificultar refinamento de urânio no Irã. E a forma que ele se instalava nas máquinas atacadas, ele basicamente se passava por software legítimo, porque ele tinha uma assinatura digital que era legítima, porque o hash do componente que precisava ser instalado colidia com o componente legítimo que a Microsoft instalou. E para isso, eu fazia engenharia reversa e forense nessas máquinas, descobriu-se que a técnica utilizada para montar esse ataque contra a função de hash utilizada na assinatura era uma técnica nova. A literatura científica já tinha encontrado ataques parecidos ao que eles encontraram, mas o ataque específico que eles usaram é um ataque novo. Então tem governos, nesse caso a gente tem ampla evidência de que governos montaram esse malware. Eles tinham equipe de criptólogos avançando o estado da arte, da ciência, para poder montar um ataque contra um país específico. Então isso não é ficção, isso existe. Um outro exemplo bom também, nas revelações do Snowden, tem um slide bem interessante que fala que a NSA, em certo ponto, adquiriu uma capacidade desproporcional para decifrar tráfego. Então estima-se que o ataque login, que eu vou falar um pouco mais para frente, foi exatamente o ataque utilizado ou obtido, desenvolvido pelo NSA em paralelo à academia. E o objetivo lá é não atacar novamente o algoritmo, os problemas subjacentes dos algoritmos assimétricos, mas a fase de negociação de chaves do TLS. Porque tem um ponto, tinha um ponto na negociação de chaves do TLS que não era autenticado, permitia um atacante de fora manipular as informações trocadas nessa etapa. Também nas revelações do Snowden, tem evidência de que as agências de inteligência armazenam tráfego cifrado de interesse. Porque eles não conseguem decifrar hoje, mas eles podem ser capazes de decifrar daqui a 10 anos. E tem alguns aspectos, tem alguns componentes de tráfego que precisam ser mantidos nesse giro por muito mais que 10 anos. Então, talvez eles esperem que essas técnicas se tornem seguras também no futuro e eles possam atacar e recuperar informação que seja útil ainda dentro desse prazo. Também um outro exemplo, o caso do Apple vs FBI, todo mundo aqui também deve ter acompanhado, onde o governo queria forçar, ou convencer, ou escolha um verbo predileto. A Apple permitia um ataque de busca exaustiva no sistema de desbloqueio de um iPhone, de forma a preservar seus dados internos. Então, novamente, um ataque de busca exaustiva, um ataque sofisticado do ponto de vista matemático, mas tinham proteções em software que precisavam ser desabilitadas para o governo montar esse tipo de ataque. Então, acho que é um outro exemplo aí que as coisas estão mudando rapidamente. Então, para montar esses ataques, qualquer ataque é uma técnica criptográfica que precisa entregar uma propriedade de segurança na prática. Tem uma série de diferentes abordagens que o atacante pode usar. Eu vou falar dessas cinco aí, que estão ordenadas em complexidade crescente. Então, vou falar bastante sobre geração de números aleatórios, que é talvez a vulnerabilidade universal de técnicas criptográficas, porque todas elas precisam de chaves, ou quase todas elas precisam de chaves. Essas chaves, tipicamente, têm que ser geradas aleatoriamente. E esse parece um problema bem difícil, especialmente em sistemas embarcados. Também vou falar da escolha de algoritmos, tamanhos de chaves e parâmetros. Você tem que saber que algoritmo você precisa e como instanciá-lo de maneira segura. Como armazenar e distribuir chaves criptográficas. Como validar chaves públicas. Verificar que elas, de fato, pertencem ao destinatário, a entidade que parece ser o caso. E, por último, aspectos bem específicos de implementação, que são ataques por canal lateral. Então, como eu já disse, vulnerabilidades ou ataques é um gerador de números aleatórios, são estratégicos contra a criptografia. Porque técnicas criptográficas precisam de bits aleatórios. Então, tem essa tirinha do XKCD, que é um clássico, que o cara implementou um gerador de números aleatórios que retorna sempre 4, mas isso não é um problema, porque esse 4 foi tirado num dado sem viés. Então, você pode usar sempre o 4, e esse 4 foi amostrado de maneira, seguindo uma distribuição uniforme, usando um dado. Isso é tão importante que também uma das outras revelações, que também foi descoberta em paralelo pela academia, foi a aprovação de um gerador de números aleatórios que tinha um backdoor pela NSA e para uso pelo governo americano, mas que contaminou algumas bibliotecas criptográficas usadas pela indústria. Que é o que chama-se DualSA, que é uma história bem interessante também, que vale a pena vocês examinarem posteriormente. Que problemas podem acontecer nessa etapa? Simplesmente, lembra que um gerador de números pseudo aleatórios, que é o que a gente tipicamente usa na prática, ele precisa de uma semente imprevisível, verdadeiramente aleatória, como estado inicial do gerador. As condições iniciais do gerador do algoritmo precisam ser imprevisíveis. Então, é comum programadores ou projetistas usarem valores previsíveis. O clássico é usar uma semente, uma tomada de tempo. Ah, eu vou usar uma tomada de tempo em segundos, como ninguém consegue adivinhar que essa tomada de tempo foi feita naquele instante, então eu consigo extrair informação aleatória disso, que obviamente não é verdade. Tomada de tempo são valores previsíveis, até porque são tomadas de tempo. Também é comum usar geradores obsoletos, cujos algoritmos a gente sabe não serem mais seguros. O caso clássico é o Mersenne Twister, que está implementado de um monte de linguagens de programação, Python, PHP e etc. E as pessoas usam como gerador de qualidade criptográfica, quando ele claramente não é. As funções RAND e SRAND também do C, que são ainda utilizadas por incrível que pareça, também não alcançam qualidade criptográfica por uma série de motivos. Utilizar uma fonte pública de aleatoriedade, como o random.org, onde você pode consultar a via web e extrair uma sequência de bytes aleatórios, que a equipe, a empresa que mantém esse serviço promete ser aleatória. Então, obviamente, você está delegando essa tarefa para o gerador que você não tem controle. É sempre um erro tentar projetar o seu algoritmo de geração de números pseudo-aleatórios, especialmente quando você não sabe como fazer isso. E é incrível como as pessoas que não sabem como fazer isso tentam fazer isso. É muito comum. Então, o importante é, ou talvez a melhor abordagem seja estudar os padrões e implementar o que os padrões determinam como o estado da arte atual, e validar e fazer experimentos o quanto for possível para validar as propriedades desse gerador. Tentar gerar números aleatórios em sistemas embarcados, que estão em uma posição complicada nesse espectro de arquiteturas, porque eles têm poucos eventos imprevisíveis acontecendo em muitos casos. Então, é difícil, às vezes, gerar números aleatórios em dispositivos embarcados, porque, às vezes, eles não têm canal facilmente acessível de ruído em volume suficiente. Outro problema é projetar um algoritmo, fazer o teste estatístico na saída do gerador e concluir que o seu sistema, ou essa parte do seu sistema está segura, sem observar as condições iniciais do gerador. Muitos algoritmos, ou qualquer algoritmo bom de geração de números pseudo-aleatórios, vai produzir saída boa, mesmo com a semente ruim. Mas isso não é suficiente para a segurança, porque a semente é previsível. Você precisa das duas coisas. Então, a defesa aqui é muito difícil apontar uma defesa universal, porque cada arquitetura, sistema operacional, linguagem de programação, impõe obstáculos diferentes. Acho que o mais que eu posso recomendar é, estudem o máximo possível sobre a arquitetura onde o sistema que vocês projetam, implementam, vai funcionar. Estava rodando um sistema operacional Linux, você tem uma sequência de, um conjunto de opções, usar o dev e o random, que é uma opção clássica, porque você delega ao kernel do sistema operacional para capturar a informação imprevisível que venha de aplicações, que venha de tratamento de interrupção, etc. e devolver isso como bits aleatórios. Outra possibilidade é usar essa instrução RD-RAND, que é uma instrução que a Intel introduziu recentemente, e que ela captura a saída de um circuito que oscila dentro do processador, portanto, ele tem uma camada de proteção física e está menos acessível para um adversário. E parece ser também um bom projeto. O que é legal é que o Linux e alguns outros sistemas operacionais já misturam a saída desse gerador com o próprio gerador do sistema operacional, mitigando problemas que um deles possa apresentar. E aparentemente essa é a chamada correta no Windows para você conseguir fazer geração de números aleatórios. Eu não programo para Windows, mas foi o que a internet me disse. E eu procurei bastante. Porque a internet também fala muita coisa errada, especialmente em termos de criptografia. Exemplos de onde isso aconteceu e, sei lá, algumas tragédias. Então, um dos casos mais antigos de exatamente geração insegura de números aleatórios foi a combinação infeliz de S-Rend e Time no Netscape 1.1. Esse problema, essa vulnerabilidade foi descoberta em 1995. Então, ela é um clássico da área. Todo mundo também deve ter ouvido falar de uma versão, um conjunto de versões do OpenSSL que era mantido na plataforma Debian, que tinha um gerador que produzia estado dentro de um conjunto muito pequeno de possibilidades, porque alguém comentou um trecho de código lá que não estava inicializado. E o que é divertido é que esse trecho de código era exatamente o que tornava o estado do gerador um pouco imprevisível em sistemas embarcados. E aí, alguns anos depois, pesquisadores pegaram um monte de chaves públicas geradas em sistemas embarcados e observaram que várias delas compartilhavam várias chaves públicas RSA, né? E observaram que várias delas compartilhavam primos. Quer dizer que elas foram geradas com um gerador que tinha estado inicial previsível. Então, problemas de geração de números aleatórios não têm também escopo de tempo curto. Eles podem se propagar ou estar presentes, sei lá, 10, 15 anos no futuro, desde que você continue usando aquelas chaves que foram geradas com um gerador inseguro ou com um estado inicial previsível. Outro problema clássico aí, a Sony no PlayStation 3, né? Tinha um mecanismo de assinatura dos jogos também. Eles usaram um algoritmo chamado SDSA, que é bem interessante porque a cada assinatura ele exige uma chave de sessão aleatória e que não é repetida, assim. E o grande problema desse sistema, ou desse cripto-sistema, né? Esse sistema de assinatura, é que se você tem duas assinaturas legítimas, você consegue calcular, sendo um atacante completamente externo, a chave privada do assinante. Então, como a Sony tinha assinado uma tonelada de jogos legítimos, a comunidade que faz repropósito desses dispositivos rapidamente conseguiu descobrir a chave privada de assinatura da Sony e conseguiu instalar ou rodar a software que não era autorizado nesses dispositivos com assinatura digital autêntica, assim. Claro que eles atualizaram o firmware, baniram essas chaves, mas isso mostra que a própria Sony pode falhar nisso. O problema é que eles usavam sempre o mesmo K, a mesma chave de sessão para todas essas assinaturas, assim. Então, é exatamente aquela vulnerabilidade do SKCD, a diferença é que em vez de 4, era um número muito maior. Bitcoin também já foi afetado por isso na plataforma Android, porque o gerador de números aleatórios, ou pseudo-aleatórios da máquina virtual Java, implementado lá na máquina virtual Java, também tinha problemas de projeto, pessoas perderam dinheiro por isso, assim. Então, é um problema que está em todo lugar. No Brasil, talvez o caso mais clássico foi da urna eletrônica, né, em 2012, quando eu liderei a equipe que fez uma análise de segurança de alguns dos mecanismos de segurança, a gente observou que a urna eletrônica tem um mecanismo de proteção do sigilo do voto, que envolve armazenar os votos fora de ordem na medida que eles são depositados no equipamento. O problema é que esse embaralhamento dos votos dependia, como ele foi implementado com esse RAM de time, ele dependia exatamente da hora de emissão da zerésima para tornar possível o desembaralhamento. Então, a gente, apenas com a hora de emissão da zerésima, em um programa lá que, o que importava mesmo, tinha 15 linhas de código, a gente conseguia colocar os votos em ordem de todos os eleitores de uma sessão eleitoral simulada lá. Isso com impacto também, como é o sigilo do voto, com impacto em eleições anteriores. Não existe obstáculo técnico, por exemplo, para se recuperar um voto inserido num instante de tempo específico na eleição anterior. É claro que a gente não tentou fazer isso, porque deve dar cadeia. Ninguém quer ir para a cadeia. Mas a possibilidade técnica lá existe. Outro caso mais recente ainda, alguns pesquisadores fizeram análise de... No final tem as referências, para não ter que citar o nome dos autores todo o tempo, mas alguns pesquisadores fizeram análise de um disco cifrado, um HD mesmo, disco físico, que vinha com firmware que cifrava os dados antes de armazenar. E ao fazer a engenharia revesta desse componente de firmware, eles observaram que as chaves criptográficas eram geradas também pela infeliz combinação entre S-Rend e Time. Então, é um problema que continua existindo em software de produção, em dispositivos novos, e eu gostaria de tornar como uma das minhas missões em vida eliminar esse problema, portanto, S-Rend e Time deve ficar nos anos 90, é um problema que a gente deveria ter deixado lá nos anos 90. Não faz sentido hoje que a gente tenha suporte arquitetural, sistemas operacionais que têm geradores cuidadosamente projetados, a gente insistir nesse erro. Por favor, não façam isso. Não gerem números aleatórios com S-Rend e Time, nem mesmo para jogar bingo. Outro grande problema em projeto ou implementação de algoritmos criptográficos é escolher o algoritmo correto. É muito comum, especialmente para quem não tem treinamento, escolher o algoritmo que fornece uma propriedade de segurança que o sistema não precisa. Ah, não, eu vou escolher uma cifra de bloco para cifrar uma mensagem e aí o receptor dessa mensagem vai decifrar essa mensagem e vai observar que como o formato dela parece o formato de uma mensagem legítima, então, provavelmente, essa mensagem também é íntegra ou autêntica, não foi manipulada em trânsito. Isso não faz sentido nenhum. A cifra de bloco tem a propriedade de fornecer confidencialidade sob certos limites de operação. Se você precisa de verificação de integridade, autenticação, assinatura digital, você precisa de outro tipo de primitiva. Então, é muito importante saber exatamente que propriedade de segurança precisa ser fornecida para aquele componente do sistema, escolher o algoritmo correto que forneça essa propriedade de segurança e escolher um conjunto de parâmetros que satisfaça essa propriedade de segurança na prática contra um atacante lá que tem controle de uma fração da internet, por exemplo. Então, eu sempre gosto de citar alguns exemplos de algoritmos para atualizar um pouco a lista de algoritmos que as pessoas têm em mente. Então, um exemplo de função de hash resistente à colisão hoje em dia, SHA-2 e SHA-3, MD5 e SHA-1 não são mais resistentes à colisão há um bom tempo. Em particular, a primeira colisão no SHA-1 deve ser publicada ainda esse ano, essa é a expectativa. Então, não utilizem SHA-1 mais para nada. Isso não afeta o SHA-1 em algumas outras aplicações que não sejam assinatura digital, mas no tempo que a gente usar um algoritmo cuja estrutura já foi demonstrada vulnerável. Então, utilizem SHA-2 e SHA-3, tudo padrão, tem implementações muito boas disponíveis à... implementações de referência, inclusive, disponíveis na internet. Um exemplo de cifra de bloco seguro, eu continuo apostando no AES. O AES é um algoritmo que tem sobrevivido largamente aos ataques da literatura e foi padronizado no começo desse século, e depois de 15 anos o melhor ataque ao AES tira apenas dois bits de segurança, então ele continua sendo um algoritmo muito seguro na prática. Em teoria, ele está quebrado porque o custo de atacar é menor do que tentar todas as chaves, mas ele é apenas quatro vezes menor. Então, ao invés de gastar, sei lá, quatro bilhões de anos, você vai gastar um bilhão só. Então, isso costuma ser suficiente. E o que é bom é que ele vem implementado em hardware na maioria dos dispositivos hoje. Então, você tem... O processador de Intel já tem implementação do AES em hardware, boa parte dos processadores ARM já vendidos já tem implementação em hardware, e é bem importante usar o AES em hardware porque implementações em software do AES sofrem com o que a gente chama de ataques de canal lateral, que eu vou falar lá na frente. Ele não é muito bom em acessar... Implementações inseguras ou muito eficientes dele acessam a memória de maneira a permitir um atacante que monitore esses acessos e reconstruir o que está sendo cifrado. Mas a implementação em hardware mitiga bastante esse problema. Como cifra de fluxo, é difícil para cifrar tipicamente dados a serem transmitidos via rede. Acho que a melhor recomendação é usar uma cifra de bloco no modo de operação que emula uma cifra de fluxo, até porque cifras de fluxo padronizadas não são comuns e elas também foram... Muitas já foram propostas e quebradas na literatura. O RC4 talvez seja o algoritmo mais famoso que já está quebrado. O RC4 está quebrado, não usem RC4. Então, AES em modo counter, que é um modo que emula a cifra de fluxo, parece uma boa ideia. Para a cifração assimétrica é um grande problema porque eu sou um particular defensor de criptografia de curvas elípticas, é inclusive uma das minhas áreas de pesquisa. O grande problema é que cifrar com curvas elípticas envolve encontrar ou selecionar parâmetros dentre uns 10 padrões que são mutuamente exclusivos. Por algum motivo, essa coisa foi padronizada por 10 comitês diferentes e cada um teve uma ideia nova. Ah, vamos fazer assim, a outra... Não, é uma péssima ideia, vamos fazer assado. Então, é difícil você escolher ou instanciar esse algoritmo de maneira interoperável porque tem padrões conflitantes em uso. Então, eu costumo, por conveniência e simplicidade, recomendar o RSA mesmo desde que uma versão recente da especificação. A partir da versão 2, o RSA ganhou garantias fortes de segurança e acho que vale como uma... ainda vale como uma recomendação desde que a implementação seja cuidadosa. Para acordo de chaves, e aí dá para combinar, utilizar uma cor de chaves para fazer criptografia assimétrica e assim é muito confortável recomendar a criptografia de curvas elípticas. O protocolo SDH com aquela curva elíptica em particular tem um monte de implementações para um monte de arquiteturas também na internet, implementações inclusive protegidas contra esses canais laterais que tem padrão de execução bem uniforme. E aí você pode utilizar um protocolo de troca de chaves como o SDH, por exemplo, para negociar chaves, um protocolo assimétrico, para negociar chaves simétricas. Então você consegue substituir o RSA que seria não interativo para uma versão interativa onde primeiro um protocolo de acordo de chaves negocia chaves e aí um algoritmo simétrico pode cifrar com essas chaves. O que é que pode acontecer de errado? Como eu disse, é muito comum, a gente observa bastante o projetista não saber que propriedade de segurança ele precisa e aí não há nada que o proteja dele próprio. Ele não sabe nem se precisa cifrar ou autenticar ou assinar ou verificar a integridade de alguma informação. Então é importante saber determinar precisamente que propriedade de segurança é importante e que algoritmos satisfazem aquela propriedade de segurança, especialmente aqueles que já estão padronizados, não a ideia do ah, eu não sei o que estou fazendo, mas eu vou projetar uma cifra aqui e como ninguém sabe como ela funciona, ninguém vai ser capaz de quebrar. É importante utilizar também, se você não sabe o que está fazendo, implementações de algoritmos criptográficos com o mínimo de intervenções possível. Foi exatamente na manutenção do Debian lá que o gerador de números aleatórios se tornou trivialmente inseguro. Então é importante não entender que premissas suportam a segurança dessas implementações e respeitá-las e tentar não fazer intervenções intrusivas nessas implementações. Então respeitar a especificação é muito importante. Se você utiliza o modo CBC para cifrar com cifra de bloco, a cada cifração você precisa de um vetor de inicialização aleatório. Então, por favor, selecione o vetor de inicialização aleatório, entenda o que as especificações exigem e respeite essas especificações. Eu considero usar o One Time Pad um erro de projeto por si só. O One Time Pad é aquele algoritmo que, se bem instanciado, ele fornece segurança até contra um atacante que tem poder de computação infinito, porque o grande problema é que ele exige uma quantidade de chave equivalente ao tamanho da mensagem que vai ser cifrada e essa chave precisa ser uniformemente aleatória ou amostrada a partir de uma distribuição uniforme e nunca pode se repetir. Então é um algoritmo muito difícil de usar na prática. Você vai cifrar 1 GB um arquivo de 1 GB com o One Time Pad você precisa de 1 GB de chave e nunca mais usar essa chave. Você ainda tem que descartá-lo depois. Então se a gente mal consegue gerar 128 bits de uma chave simétrica boa, imagina gerar 1 GB. Então não parece uma ideia boa usar o One Time Pad em nenhuma circunstância a não ser que, sei lá, você trabalhe na diplomacia e eles têm protocolos para distribuir chaves de outras formas. Assim, em trutografia civil não faz sentido. É muito difícil satisfazer essas premissas para o One Time Pad entregar suas garantias de segurança. uma coisa interessante aí, eu acho que da escolha de algoritmos é que muitos protocolos são projetados de maneira a permitir que as partes negociem que algoritmos utilizar, só que isso muitas vezes dependendo do projeto isso também torna o sistema mais vulnerável porque se essa negociação não for protegida um atacante pode interferir nas escolhas publicadas pelas duas partes. Então ao mesmo tempo que você implementa um esquema de agilidade que permite matar algoritmos criptográficos depois de um certo tempo porque ninguém mais vai implementar isso pode conservar alguma possibilidade do atacante manipular essa fase de negociação. Então isso tem que ser projetado com muito cuidado. Nunca deposite confiança no sigilo do algoritmo da implementação. Ah, ninguém conhece meu algoritmo ninguém viu como eu implementei. Obviamente isso é seguro ou seguro o suficiente ou mais seguro do que utilizar essa implementação que já foi revisada pela comunidade uma centena de vezes e todo mundo acha que é uma boa implementação. Então não projetem seus algoritmos antes de saber exatamente o que vocês estão fazendo. Outro problema é cifrar sem autenticar. Muitas vezes eu já dei o exemplo lá de cifrar uma mensagem e tentar testar no lado do receptor se essa mensagem parece uma mensagem com formato original e confiar que a polícia é autêntica. É importante sempre usar um modo de operação que cifra e autêntica para impedir que um atacante que está no meio de comunicação consiga manipular a mensagem cifrada de maneira indetectável com alta probabilidade. Então como fazer isso direito? Definir as propriedades de segurança com precisão não projetem seus algoritmos já dei todas essas recomendações inclusive. Consultem com frequência o tamanho de chaves necessário para um certo nível de segurança esse é um bom site que consolida vários resultados de várias análises sobre que tamanhos de chaves são suficientes então é uma boa referência para de vez em quando vir lá e falar qual que é uma boa chave com um bom tamanho de chave para o RSA se eu preciso que essas mensagens permaneçam autênticas ou secretas por 30 anos então é um recurso bem acessível para tentar obter esses avanços na área já dei todas as outras recomendações esse slide é redundante como que isso pode afetar a segurança de sistemas na prática então esse é um caso clássico vários já devem ter visto esse exemplo em primeiro lugar lá tem uma imagem que obviamente não está cifrada as duas outras imagens foram cifradas com o AES que é um bom algoritmo mas no modo ECB a mensagem do meio ou a imagem do meio lá foi cifrada no modo ECB que é o modo que propaga a distribuição de frequências das mensagens originais para os criptogramas então os adversários conseguem montar um ataque baseado em análise de frequências isso está evidente na foto literalmente e no último caso lá você tem uma cifração utilizando o modo CBC respeitando os limites de operação utilizando um vetor de inicialização aleatório então dá para ver que apenas no terceiro caso a propriedade de confidencialidade de fato está garantida então é sempre importante eu acho que esse é um exemplo bem interessante de ver como um bom algoritmo ao ser utilizado no modo de operação inseguro não fornece nenhuma propriedade de segurança ou pelo menos não a segurança que se espera dele outro exemplo que eu já dei foi exatamente o logjam então alguns pesquisadores no ano passado é uma lista enorme na verdade de pesquisadores eles tentando interpretar como a NSA vinha ou alegava conseguir recuperar a informação as claras a partir de texto cifrado em sistemas reais essa é a melhor hipótese para satisfazer aquela observação então o TLS tem uma etapa inicial de negociação de algoritmos o que esses pesquisadores e provavelmente a NSA descobriu também é que se o adversário manipula alguns dos algoritmos que são publicados como suportados em uma das partes as duas partes podem terminar utilizando um algoritmo com um tamanho de parâmetros muito pequeno então o exemplo que eles encontraram lá é usar o Diff Helm em modo exportação já existia uma época no mundo onde algoritmos criptográficos eram equivalentes à munição do ponto de vista de exportação então você não podia nos Estados Unidos você não podia exportar software criptográfico que tivesse chaves maiores que um certo tamanho e o problema é que esses algoritmos Bs não são mais usados mas eles permanecem nas especificações por uma questão de sistemas legados então é exatamente esse problema ou esse aspecto da especificação que um adversário pode utilizar para convencer as duas partes a usar um algoritmo com tamanho de chave trivial então foi isso que eles descobriram versão mais nova do TLS já autentica todas as mensagens iniciais iniciais no etapa posterior do algoritmo e elimina esse problema outro exemplo bem interessante é do iMessage é uma análise de segurança recente também desse ano que eles observaram novamente uma boa escolha de algoritmos mas com a composição errada então a iMessage é a aplicação da Apple para trocar mensagens cifradas e ela funciona da seguinte forma ela cifra as mensagens utilizando criptografia simétrica usando o AS modo counter foi exatamente o que eu recomendei anteriormente essa chave simétrica é cifrada com a chave assimétrica RSA do destinatário então parece uma boa decisão até aqui e a combinação dessas coisas é assinada com a assinatura CDSA também uma boa escolha de algoritmo desde que você tenha uma curva elíptica padronizada segura e assim por diante o grande problema aí ou um dos grandes problemas os pesquisadores detalharam uma série de problemas alguns mais fáceis outros mais difíceis de explorar é que observa que não tem nada que liga aquele criptograma à assinatura então o adversário pode muito bem pegar aquele criptograma e trocar a assinatura legítima pela assinatura dele então ele consegue falsificar a autoria de uma mensagem que vai ser verificada como legítima por qualquer receptor qualquer destinatário eles também observam no artigo como eu falei outros ataques uma maneira simples de resolver esse problema não seria usar o AS em modo counter ali mas usar o AS em modo autenticado para autenticar todo para impedir qualquer tipo de manipulação em qualquer um dos lugares da mensagem então mesmo a Apple toma decisões de projeto equivocada recomendo a leitura desse artigo é bem interessante eles também tem outros ataques de recuperação de chave baseado em aspectos de implementação outro resultado recente que eu acho que demonstra uma decisão equivocada de propriedade de segurança foi um ataque apresentado nos testes de segurança da urna desse ano esse ano eu não participei como investigador nos testes eu participei apenas como um observador externo mas eu pude acompanhar esse trabalho foi absolutamente interessante o que esse investigador descobriu foi o Sérgio Freitas que já tinha vencido a edição de 2009 dos testes então ele tem experiência com o sistema e com o código ele observou o seguinte existe um sistema no componente de software lá no sistema brasileiro de votação chamado sistema de apuração esse componente pode ser utilizado nas seguintes circunstâncias em caso de alguma contingência ele pode ser acionado para você produzir uma mídia de resultados com boletim de urna eletrônico e etc a partir de uma eleição que não foi completada então você faz uma eleição ela não terminou esse é o uso normal do procedimento e aí você pode utilizar esse boletim de urna parcial e esse sistema de apuração para produzir um novo boletim de urna para de repente combinar com votos que foram inseridos em papel por exemplo foram contados em papel porque a urna deu defeito algo assim o que ele observou é que primeiro assim a propriedade de segurança aqui é para evitar que o adversário digite resultados para aquela urna arbitrários tem um código verificador a cada sequência de resultados nesse boletim de urna o problema é que o código verificador que eles escolheram o TSA escolheu é muito curto tem apenas 5 dígitos e não precisa nenhuma informação secreta necessária para gerar aquele código de verificação é como se fosse um CRC32 então o adversário nesse caso um mesário malicioso pode muito bem escolher resultados que colidem com o código verificador de um boletim de urna real ou simplesmente escolher resultados e o código verificador calculado a partir daqueles resultados e utilizar o sistema de apuração para produzir um boletim de urna legítimo assinado digitalmente por uma urna eletrônica que pode ser encaminhado para a totalização e provocar uma fraude muito difícil de descobrir então a solução aqui é utilizar uma informação secreta na hora de calcular esse código é utilizar um MAC e não um simples verificador de integridade esse slide esse slide está aí para fazer a transição entre os dois temas porque a forma que eles construíram esse código verificador foi uma simples função de hash e eu acho que isso demonstra muito bem uma espécie de lenda que existe em implementação ou no projeto de algoritmos o sistema de segurança que para você tornar alguma coisa transformar uma coisa insegura em alguma coisa segura basta usar uma função de hash ah não minha senha é ruim usa uma função de hash sua senha ficou magicamente boa porque agora tem um string lá com propriedades pseudo aleatórias então os problemas de autenticação estão resolvidos então é curioso como as pessoas atribuem essas propriedades mágicas a funções de hash funções de hash não tem propriedades mágicas a única o único papel em vida de uma função de hash é receber um documento de tamanho arbitrário e comprimi-lo com perdas para uma string de bits uma sequência de bits de tamanho fixo só então funções de hash não tornam senhas seguras funções de hash não adicionam bits aleatórios que tornam senhas imprevisíveis por exemplo não tem nada disso o único papel de funções de hash é funcionar como um compressor com perdas e dar outras propriedades de segurança que a gente chama de resistência à colisão e resistência para a imagem e etc então é importante entender como utilizar essas funções corretamente no projeto de algoritmos criptográficos então é muito comum usar essas funções exatamente para armazenar e derivar a chaves o grande problema é outros problemas nesse aspecto do projeto utilizando ou não funções de hash é muito comum compartilhar chaves criptográficas para evitar o projeto de um mecanismo mais sofisticado de derivação de chaves então eu tenho sei lá 500 mil urnas eletrônicas em operação ao invés de eu equipar cada uma delas com uma chave distinta e ter um procedimento de geração dessas chaves ou de derivação a partir da seção eleitoral ou algo assim vou compartilhar a mesma chave para todo mundo é muito mais conveniente então esse erro de projeto é muito comum utilizar funções de hash para gerar chaves a partir de um conjunto muito pequeno também é comum então esse caso do hash do varejo como chave criptográfica foi encontrado num aplicativo bancário cujo banco eu vou falar o nome claro o Bradesco essa vulnerabilidade já foi notificada e espero já ter sido corrigida quando você habilita a identificação por biometria no Bradesco em alguns celulares que tem suporte a esse recurso o que ele faz é pegar suas credenciais bancárias comuns usuário e senha e cifrar suas credenciais bancárias comuns com hash de varejo e armazenar esse arquivo no dispositivo novamente eu não sei o que é de mágico ou seguro na palavra varejo em particular mas foi exatamente assim que o sistema foi projetado também é comum armazenar chaves em código fonte porque afinal de contas ninguém sabe onde as chaves criptográficas estão então ninguém vai encontrar tem algumas pesquisas até varrem repositórios no GitHub e acham uma série de ocorrências de chaves criptográficas armazenadas às claras ou que foram colocadas nos repositórios por engano então esse é um outro erro muito comum como se defender desses problemas utilizar funções de derivação de chaves a gente tem algumas funções teve até uma competição chamada PHC que terminou recentemente que escolheu uma função que tem o propósito de converter uma senha que precisa ser uma senha boa certo claro nada resolve o problema de senhas previsíveis a não ser escolher senhas imprevisíveis em um identificador em uma sequência de bits que dificulta a vida de um atacante que quer tentar testar muitos candidatos a senha em paralelo o que essa função faz é gastar uma boa quantidade de ciclos e gastar uma boa quantidade de espaço então o atacante que tenta fazer um ataque de busques altivos em senhas utilizando sei lá uma GPU ou hardware dedicado vai ter problemas utilizar criptografia simétrica muitas vezes resolve o problema você converte em um problema de autenticação e um problema de cifração notebooks também tipicamente já vem equipados com chips que armazenam chaves criptográficas então é uma possibilidade de você armazenar chave criptográfica ou gerá-la num chip dedicado no seu notebook que todo mundo meio que tem um preconceito de utilizar porque são usados muito para a gerência de direitos autorais mas você comprou aquele hardware por favor utilizem armazenem e gerem suas chaves gpg lá por exemplo então acho que é isso que eu posso dizer alguns exemplos clássicos já falei do compartilhamento massivo a gente observou em 2012 que todas as mídias de todas as urnas tem uma partição cifrada para armazenar software de votação chaves privadas de assinatura e outras informações críticas todas essas mídias são cifradas com a mesma chave e a chave está visível no código fonte na época o TCE disse que não era um bug era uma feature tem registro tem registro até público dos argumentos tentaram dar suporte a isso outro problema também prevalente é ao utilizar a criptografia de chave pública não validar corretamente a titularidade daquela chave pública certificamente feito com certificados digitais só que validar um certificado digital envolve aí uma série de passos também complexos que precisam ser executados com rigor então é importante verificar a assinatura do certificado se a cadeia de certificação é o que se espera se o certificado foi revogado ou não ele pode ter sido revogado se houve algum tipo de manipulação na base de certificados autoassinados então tem uma série de procedimentos uma técnica moderna envolve até equipar o cliente que vai acessar aquele servidor num instante futuro com alguma informação sobre o certificado que ele vai ver porque isso impede um atacante de substituir ou inserir um certificado malicioso na base de certificados autoassinados e apresentar um certificado que foi assinado por esse certificado malicioso então a gente fez esse problema aparece em alguns lugares nas revelações do Snowden também tem registros que a NSA utiliza esse tipo de ataque contra até o Google no caso específico esse foi um slide que apareceu no Fantástico então quando aparece no Fantástico é porque realmente a coisa está feia tinha um slide lá que registrava ataques contra o Google a NSA estava personificando o Google utilizando problemas de validação de chave pública no Brasil recentemente no ano passado a gente fez uma análise com aplicativos bancários a gente pegou sete aplicativos dos maiores bancos do país e a gente montou exatamente esse ataque a gente colocou um roteador malicioso na rede onde esse celular estava conectado e esse roteador tentou personificar o serviço apresentado fornecido pelo banco com o certificado Fajuto em duas modalidades em alguns casos a gente tentou um certificado Fajuto autoassinado por exemplo em outros casos para todos os bancos a gente fez as duas coisas a gente instalou um certificado autoassinado no dispositivo e apresentou um certificado assinado com aquele certificado autoassinado e esse é um cenário realista porque a gente precisa instalar certificados autoassinados em algumas ocasiões não sei se vocês já precisaram instalar para entrar em uma rede sem fio ou algo assim é comum ou pelo menos já foi comum a Unicamp mesmo tinha uma rede sem fio que exigia instalar um certificado qualquer lá e isso pode ser um ponto de entrada e aí o que a gente observou é que 6 desses 7 aplicativos não resistiam a esse ataque esse roteador malicioso observava as credenciais o tráfego de informações financeiras e transações trocadas por esses aplicativos e tinha até o poder de injetar tráfego porque essa máquina maliciosa tem acesso ao texto em claro do trocado da comunicação entre o aplicativo e o banco esse não precisa nem ser um ataque estritamente passivo pode ser um ataque ativo também todos devidamente notificados está aí o registro da matéria vocês podem olhar lá o ranking para ver quão bom ou ruim é o banco de vocês bem e aí a classe de ataques mais sofisticada que eu vou falar pouco porque meu tempo já estourou são os ataques de canal lateral que eles usam a seguinte são mais difíceis de montar normalmente mais intrusivos mas eles funcionam da seguinte forma o atacante utiliza alguma informação vazada pela implementação do algoritmo criptográfico para tentar recuperar informação crítica como chaves criptográficas ou que está sendo cifrado ou algo que seja importante do ponto de vista do atacante então esses ataques podem ser montados com um monte de informação diferente de natureza diferente pode ser tratamento de erros pode ser o tempo de execução que a implementação toma pode ser um ataque de potência onde o atacante monitora a dissipação de potência ao longo do tempo e tenta correlacionar isso com bits secretos de uma chave a emanação de som ou de radiação eletromagnética ataque de remanescência onde você tem bits uma versão ruidosa da chave armazenada em memória que pode ser recuperada ou até o atacante intrusivo a ponto de ele conseguir flipar bits e memória e observar que efeito eles causam na implementação então vou tratar apenas do caso mais simples que são os casos de ataque de camateral por tempo para dar o exemplo aqui eu posso dar um exemplo bem simples também de comparação entre duas cadeias de bytes uma secreta e outra não por exemplo um mecanismo de verificação de senha você pode ter que comparar o hash da senha com o hash real o hash da senha candidata com o hash real e uma escolha comum é usar a função para isso da biblioteca padrão do C o menscmp que você passa duas cadeias de bytes um tamanho e ela testa os bytes para a par aborta no primeiro byte conjunto de bytes o par de bytes diferente encontrado o grande problema é que essa escolha dá automaticamente um ataque de tempo para o atacante ele pode fazer o seguinte ele pode ao tentar descobrir qual é o hash da senha correta escolher um byte para a primeira posição submeter essa senha observar qual o tempo de resposta do servidor sabendo que para a senha ou para o hash da senha que tem o primeiro byte correto o servidor vai demorar um pouquinho a mais para chegar da primeira na segunda interação daquele laço ele pode utilizar essa informação para acertar cada um dos bytes por vez então ele transforma um ataque que tinha complexidade exponencial no ataque com complexidade linear que já foi inclusive montado em rede local então é um ataque que está descrito na literatura ele é factível então a forma correta de fazer isso na verdade é utilizar um laço vocês podem ver o laço principal lá ele percorre as duas strings em sua totalidade saturando o tempo de execução para o pior caso assim as strings não importa quão parecidas elas sejam a comparação vai sempre tomar o mesmo tempo de execução muita gente pensa que o ruído que a rede insere é suficiente para ofuscar esse vazamento já tem um monte de técnicas da literatura que ensinam como limpar esse ruído então a forma correta mesmo é utilizar algoritmos e implementações que sejam regulares no consumo de recursos tanto acessar a memória dissipar a potência e assim por diante então vou pular esses outros ataques aqui que eram mais sofisticados mas que tem a mesma natureza e vou dar um exemplo bem extremo de um ataque de canal lateral onde pesquisadores em 2003 apresentaram esse ataque eles pegaram a implementação de um gerador de números aleatórios que é a instrução da Intel e eles desabilitaram alguns desses transistos desse gerador de números aleatórios que está implementado em hardware para ele fornecer saídas no conjunto novamente restrito de possibilidades então eles conseguiram manipular uma implementação um algoritmo implementado em hardware para que ele não funcione a contento isso mostrado claro é uma prova de conceito não é trivial para alguém fazer isso no seu processador mas eu acho que ilustra muito bem que poder um atacante intrusivo realmente tem imagina uma máquina que foi interceptada antes de chegar no seu destino por um agente de inteligência por exemplo então retomo a discussão de criptografia é difícil mas a gente acho que pode começar trabalhando com mais rigor e cuidado nas partes mais fáceis obrigado pela atenção de vocês posso responder perguntas temos 5 minutos diga tem alguém para levar o microfone até aí ou não oi ótimo senhor senhor Seja um chat do médico, do outro médico, que vão ser utilizados na geração de certificados digitais, e depois por aí você já analisou sobre a base e a comunicação de identidade. Minha primeira pergunta é, existe algum algoritmo, existe algum energismo, que a gente pode adotar para enxergar o processo logístico da geração, que a gente pode adotar o chave, realmente, se você não adotar o chave com uma boa energia, com qualidade, para a gente utilizar e adjetivamente proteger o canal? Não. E é um problema, acho que dá até para provar trivamente que ele é indecidível, porque você tem que testar se uma cadeia de caracteres é aleatória. Como que você testa se uma cadeia de caracteres é aleatória, ou cadeia de bytes é aleatória? Você verifica se ela tem as propriedades que a gente espera que cadeias de bytes aleatórias tenham. Então, é uma definição até por... parecida com a definição do lado de inteligência artificial, de algo é inteligente porque é indistinguível de algo inteligente. Então, é uma definição por referência. Então, o que você pode fazer é controlar ao máximo a escolha de algoritmo das condições iniciais, validar a saída como apresentando as propriedades estatísticas que se espera disso e as condições de operação em loco, em campo. Não tem nada que você... um programa que você rode e fale sua geração de luz aleatória está segura. Voo. Voo. Sim, ou compartilhava um primo, eles fizeram para o DSA e para o... De fato, foi um trabalho que eu mencionei aqui, é o trabalho do Alex Hauderman, esse grupo de pesquisa, e que provavelmente, a gente não sabe com certeza, essas chaves foram geradas por versões do OpenSSL com aquele problema de manutenção. Então, sim, é um problema que se alastra por uma década, talvez, porque essas chaves ficam em operação por um bom tempo. Então, é revisar os procedimentos, revisar o código, pedir avaliação externa, submeter para a comunidade, é o que a gente faz com o software em geral. Não tem bala de prata. Mesmo as implementações em hardware pode ter problema também. Então, se você puder delegar essa tarefa para um dispositivo que tenha essa implementação em hardware, ótimo, mas nem sempre é esse o caso. Uma recomendação fácil, como eu dei lá, é tentar usar instruções que o seu processador já tenha, porque, tipicamente, elas vão ser melhores, fornecer saída com qualidade melhor, do que a implementação que você cozinhou no fim de semana, então, é um bom ponto de partida. Mas nem todo processador tem esse tipo de instrução. Mais alguma pergunta? Diga. Sim. Acho que desde 2008. Não tem problema que para você baixar o certificado raiz da SCP Brasil, basta entrar num site que não é HTTPS validado com o certificado raiz que o seu browser reconhece. Então, você não tem problema. A gente tem um problema absoluto em como obter e instalar com segurança o certificado da infraestrutura de chaves públicas do Brasil, porque ele não é inserido em vários navegadores. E o grande problema é que tem um conjunto de autoridades certificadoras, ou a infraestrutura inteira, é controlada parcialmente pelo governo. Então, alguns navegadores que são mais paranoicos, eu acho que de maneira justificada, eles se preocupam muito com quem controla as autoridades certificadoras, cujos certificados autoassinados vão ser instalados na máquina de todos os clientes. Então, a gente tem um problema de ordem formal aí, tem uma série de etapas de auditoria, que talvez, ou de transparência, que talvez não sejam satisfeitos pelo fato das autoridades serem controladas pelo governo, e que não tem solução em vista, assim. Porque ou você convence o Mozilla a confiar num certificado que talvez dê um poder desproporcional para o governo de um país, ou a gente mantém a condição atual, que é baixar um certificado e não ter certeza se é o certificado correto ou não, ou se tem um ataque ativo naquela rede, trocando aquele certificado por um ou outro. Então, esse é um problema cuja solução eu não tenho. Mas é um problema. O que merece atenção, eu só não sei como resolvê-lo. Talvez pressionando a ICP Brasil a adotar procedimentos mais transparentes. Eu fui cortado ou não? Fui cortado? Não, não atira esse negócio comigo não, eu tenho cinco segundos. Obrigado pela atenção de vocês, e cuidado com o código que vocês escrevem. Aplausos. 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 Obrigado.